Écuba de Eurípedes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Época da ação. Idade heróica da Grécia. Local. O Quirsonês, o Trácio. Primeira representação. Data incerta, provavelmente 423 AC, em Atenas. Personagens. Fantasma de Polidoro, filho de Écuba e de Príamo. Écuba, viúva de Príamo, rei de Troia. Coro de mulheres troianas reduzidas à escravidão após a queda de Troia. Polichena, filha de Écuba e de Príamo. Agamemnon, comandante supremo dos gregos na Guerra de Troia. Odisseu, um dos chefes gregos na Guerra de Troia. Tautíbio, arauto das tropas gregas. Escrava. Polimestor, rei do Quirsonês o Trácio. Os gregos são chamados também de Helenos, Aqueus e Argivos. Os troianos são também mencionados como Frígios. Troia também é chamada de Ilion. Sinário. Uma praia do Quirsonês o Trácio ao surgir o Sol. No fundo, as tendas reservadas às troianas, capturadas pelos gregos após sua vitória na Guerra. Ao lado, a tenda de Agamemnon. Ao alto surge o fantasma de Polidoro. Fantasma de Polidoro. Para poder voltar a esta região, deixei por pouco tempo a morada dos mortos pelos Portais das Sombras, onde mora Hades, muito distante de todos os outros deuses. Sou Polidoro, filho da Rainha Écuba, a filha de Cisseu, e do idoso Príamo. Quando se aproximava a rendição de Troia ao ímpeto das lanças gregas, o rei Príamo, levado pela preocupação, mandou-me, dissimuladamente para muito longe, do solo pátrio. Ele determinou, que me levassem da cidade ameaçada para o país onde reinava Polimestor, seu costumeiro anfitrião na extensa trácia, senhor das terras férteis de toda a planície onde com sua lança impõe-se como rei a todo um povo de valentes cavaleiros. Comigo meu pai remeteu secretamente, tesouros bem guardados e muito abundantes, ele queria que, se as muralhas de Troia caíssem algum dia, seus filhos poupados não fossem vítimas dos males da indigência. Eu era o mais novo dos filhos do rei Príamo e como não podiam os meus braços jovens portar um grande escudo e manejar a lança, meu pai me afastou da cidade ocultamente. Até o dia em que nossas longas fronteiras e as antigas muralhas da terra troiana permaneceram íntegras, enquanto Heitor vence os atacantes nos duros combates, fui bem tratado pelo anfitrião da trácia, que se dizia tão amigo de meu pai, como se fosse um tenro, delicado arbusto, graças a seus cuidados eu ia crescendo, pai, infeliz de mim. Mas quando Heitor morreu, Troia chegou ao fim, o fogo da lareira deixou de reluzir no palácio ancestral e meu querido pai caiu junto ao altar erguido antigamente pelos deuses, morto pelas mãos assassinas do filho de Aquiles. Mas Polimestor, falso amigo do rei Príamo, matou-me, a mim, desventurado. Só por causa do meu tesouro e lançou meus restos mortais nas ondas do mar Trácio, para apoderar-se do ouro oculto em seu palácio. Estou aqui, sem vida, ora sobre a areia, ora visível nas vagas afastadas, incessantemente, levado pela oscilação das altas ondas sem que ninguém me chore ainda em sepulto. Agora pairo por cima de Dosa Écuba, minha querida mãe, após abandonar meu maltratado corpo e há dois longos dias a dejo em pleno ar depois de minha mãe desventurada vir lá das ruínas de Troia para este chão do Quirsoneso onde eu estava. Os gregos vencedores ainda estão aqui na costa atrás em suas naus imóveis. De fato, quando a frota grega navegava, ferindo as ondas com seus remos a caminho dos lares de seus tripulantes pressurosos, Aquiles, filho de Peléu, apareceu, por cima de seu reverenciado túmulo impondo a retenção de todas as triremes. Ele quer Polixena, minha irmã querida, em sacrifício como vítima agradável, e um quinhão de honra à sua sepultura. O herói terá o que deseja. Seus amigos não deixarão insatisfeito esse pedido. Cumprir-se a mais um decreto de destino, pois minha irmã ainda hoje morrerá. E minha mãe terá diante de seus olhos num mesmo dia dois cadáveres, o meu, e o de sua filha infeliz. Mostrar-me-ei, para ser enterrado aos pés de minha mãe, rainha até há pouco tempo e hoje escrava, em uma praia castigada por ressacas. Enfim as divindades infernais ouviram, as minhas preces para descansar num túmulo onde me depuram as mãos de minha mãe. Assim, tudo o que meus desejos reclamavam será realizado. Agora me retiro, pois já escuto os passos da idosa Écoba. Eila chegando à tenda do rei Agamemnon, apavorada com a visão de meu fantasma. Ah! Minha mãe! Tu que, tirada rudemente, de um palácio real, agora experimentas a condição servil, quanta desgraça a tua! Ela é tão grande quanto foi tua aventura. Algum dos deuses condenou-te à perdição, punindo-te pela felicidade antiga. O fantasma de Polidoro desaparece enquanto Écoba sai da tenda de Agamemnon a passos lentos, apoiando-se em um bastão e cercada de servas que a ajudam a caminhar. Écoba! Leva-a e Estancian para a frente da tenda. Leva-a, filhas minhas, assim, aprumando-a, caras troianas. Ela foi vossa rainha, mas hoje se assemelha a vós, é uma escrava. Pegai-me, conduzi-me, erguei-me segurando-me, por meus braços envelhecidos. Ajudai-me! E eu, tendo na mão um bastão retorcido, apressarei a marcha de meus lentos pés, avançando convosco. A luz do grande Zeus! A noite e mir sem trevas! Por que me enlouquecem, estas visões noturnas aterrorizantes, estes fantasmas? Pai! Terra bendita, mãe, dos sonhos de asas negras! Afasta de mim, um pesadelo sobre meu amado filho que vive aqui na trace sobre Polichena, minha querida filha, mensagem pasmosa. A! Divindades infernais! Salva aí meu filho! A única esperança ainda não extinta de continuidade para a nossa raça. Zela por ele Poliméstor, rei da trácia cheia de neve, anfitrião do rei seu pai. Algo de insólito está por acontecer. De nossos lábios sairão lamentações. Em tempo algum foram tão fortes as batidas de meu coração inquieto e palpitante. Onde poderei encontrar meu filho Heleno de alma inspirada? Onde estará Cassandra agora? Somente os dois explicariam os meus sonhos. Há pouco pareceu-me estar vendo uma corça de pele mosqueada sob as patas rubras de um lobo que a sangrava depois de tirá-la de meus joelhos sem a mínima piedade. Eis outro fato que também me aterroriza. Apareceu por cima da tumba de Aquiles o fantasma do herói, que veio reclamar como quinhão de honra uma das troianas, tão sofredoras depois da queda de Ilion. Suplico-vos, deusas e deuses. Afasta aí, de minha filha, a de mim. Esta ameaça. Entram em cena algumas cativas troianas, componentes do coro. Coro. Viemos apressadamente, Écoba. Para perto de ti, saímos juntas das tendas dos senhores, onde a sorte determinou que sejamos escravas, expulsas de nossa cidade em ruínas, tristes presas de guerra conquistadas, com a ponta das lanças pelos gregos. Em vez de aliviar as tuas penas, assumimos o encargo de te dar uma notícia realmente horrível. Aqui estamos em tua presença, trazendo-te a mensagem dolorosa. Dizem que os gregos todos decidiram sacrificar agora a tua filha, para agradar a Aquiles no outro mundo. Deves lembrar-te de que ele, erecto sobre seu mausoléu, apareceu, com suas armas áureas e reteve as muitas naus velozes de alto mar, na hora de levantarem as velas nos mastros. O herói esbravejava. Para que terras estáis indo, gregos, deixando aqui a minha sepultura, sem as devidas homenagens fúnebres, as ondas de uma férvida quirela entrechocavam-se e as opiniões dos combatentes gregos dividiam-se. Um lado achava justa a imolação de alguma vítima na sepultura, mas outro opunha-se a tal sacrifício. Teus interesses eram defendidos, por Agamemnon, que dignificava, o leito da bacante profetiza. Mas os dois bravos filhos de Teseu, ambos atelienses, protestaram, querendo que se reverenciasse, o túmulo de Aquiles sem demora com sangue jovem, não permitiriam, em tempo algum, que o leito de Cassandra sobrepujasse a lança de um herói. As duas teses foram defendidas, com veemência e quase equivalente, mas Odisseu, o orador sagaz, de fala sedutora, adulador, de multidões, persuadiu o exército, a não amesquinhar o sacrifício, ao mais valente de todos os gregos com vítimas servis, sem predicados, para que na presença de Perséfone ninguém pudesse com razão dizer. Os gregos retiraram-se de Troia, sem comprovar seu reconhecimento, aos companheiros mortos em combate, por defenderem a terra natal. Dentro de instantes chegará aqui, o filho de Laertes. Ele irá arrancar de teus braços Polichena, e a levará para longe de ti. Vai sem demora, então, aos santuários, vai aos altares. Como suplicante, envolve com teus braços os joelhos do rei vitorioso, de Agamemnon. Invoca aos gritos os deuses do céu e as divindades infernais também. Ou tuas preces te preservarão, da perda de tua filha infeliz, ou terás de ver sucumbir a moça em cima do sepulcro, na torrente de sangue purpurino derramando-se, no colo ornado de joias de ouro sombriamente em jorros sucessivos. Écoba, pai, há de mim. Que poderei dizer? Que grito, que gemido, eu, triste vítima de uma velhice imensamente triste, de um cativeiro atroz, insuportável. Quem verei lá para me defender? Que consanguíneos? Que conscidadãos? Parte o rei Príamo, foram-se os filhos. Que rumo tomarei? Aquele? Este? Para onde dirigirei meus passos? Onde poderei encontrar um Deus, um gênio compassivo? Há mensageiras, de tanta desventura. Há troianas, precursoras de males deploráveis, levais-me ao desespero. Estou perdida. Já não há para mim a luz do sol, uma existência ao menos suportável. Recoando para o fundo da cena. Levai-me, desgraçados pés, levai, esta pobrança e aquela tenda. Minha criança. Ah! Querida filha, da criatura mais desventurada. Sai! Sai da tenda para ouvir a voz de tua mãe, minha criança. Vem! Vem ouvir os rumores. Sai ouve, a última notícia a teu respeito. Polixena sai da tenda. Polixena, ah! Minha mãe. Por que gritas assim? Que novidades vais anunciar-me, fazendo-me sair assim da tenda, tremendo de receios como um pássaro? Écoba, pai. Ah! Admin, querida filha minha. Polixena, por que me acolhes com estas palavras cheias de maus presságios? Para mim, o teu preâmbulo é assustador. Écoba, choro por tua vida, Polixena. Polixena, explica. Não prolongues o mistério. Estou com medo, por que gemes, mãe? Écoba, filha de uma desventurada mãe. Polixena, ah! Mãe! Que males me revelarás? Écoba, os gregos concluíram o acordo, para sacrificar-te aqui e agora, ao filho de Peleub sobre seu túmulo. Polixena, ah! Infeliz de mim, querida mãe, que te levam a falar de um mal enorme, terrível. Dize. Explica tudo, mãe. Écoba, repito trágicos rumores, filha, comenta-se que os gregos reunidos, em assembleia acabam de aprovar, uma terrível decisão acerca, de tua vida muito valiosa. Admin, triste mãe desventurada. Polixena, ah! Tu, que foste posta à prova assim de modo tão cruel, desnorteada, por tantas aflições, mãe cuja vida é a tal ponto deplorável, fala, que inominável, odioso o traje, levanta contra ti um gênio mau. Dentro de pouco tempo, não terás a tua filha para amenizar, a dura servidão de uma anciã, e as amarguras dessa idade triste. Terás de ver-me, a mim, tua criança, igual a uma novilha das montanhas, tirada a força de teus braços débeis impiedosamente conduzida, para o sombrio ades abismal, onde repousarei longe de ti, na companhia das almas dos mortos. É tua vida, mãe infortunada, que me faz soluçar e lamentar-me angustiosamente, quanto a minha, esta existência cheia de vergonhas, e o trajes, não há choro, para mim, morrer será até uma aventura. Corifeu, vejo Odisseu aproximando-se daqui, ele está vindo aceleradamente, Écoba, para comunicar-te alguma decisão. Entra Odisseu, seguido de alguns soldados. Odisseu, dirigindo-se a Écoba. Parece-me, mulher, que tens conhecimento, da votação de nosso exército em comício, apesar disso eu mesmo vou comunicar-te, Os gregos há poucos minutos decretaram que tua filha Polichena será morta na lápide do tumor do herói Aquiles. Eles nos incumbiram de escoltar a moça até a sepultura. Quanto ao sacrifício, o executor e sacerdote designado, é Neoptolemo, filho do próprio Aquiles. Sabes qual deve ser o teu comportamento? Não tentes, Écoba, salvar a tua filha e não lutes comigo. Deves ter em mente os teus males presentes e tua fraqueza. Em plena adversidade é prova de bom senso ter a clara noção do fato inevitável. Écoba, parece aproximar-se a hora decisiva, entre muitos soluços e abundantes lágrimas. Não estou morta, Admin. Ah! Se eu tivesse, morrido há muito tempo. Em vez de me matar, Zeus me deu vida para ver outras desgraças ultrapassarem minha imensa desventura. Pai, infeliz de mim. É lícito, porém, aos escravos em desespero interrogarem, pessoas livres sem causar constrangimentos, nem lhes ferir o coração. Tenho o direito de ouvir tuas respostas às minhas perguntas. Odisseu, pergunta, se quiseres, embora me atrases. Écoba, recordaste do dia em que vim este atróia como espião. Desfiguravam-te os andrajos, e teus olhos sangravam no rosto manchado. Odisseu, meu coração guarda até hoje esse episódio, cuja impressão profunda nunca esquecerei. Écoba, lembras-te de que Helena te reconheceu e me fez a revelação, somente a mim? Odisseu, recordo-me de haver corrido um grave risco. Écoba, e de que me tocaste nos joelhos, súplice? Odisseu, e de que minhas mãos quase não se moviam sobre o teu manto, como se estivessem mortas? Écoba, naquele dia eras meu escravo. Ou não? Odisseu, para evitar a morte fui muito inventivo. Écoba, recordaste de que salvei a tua vida e te deixei sair em colo-me de Troia? Odisseu, sim, e graças a ti contemplo a luz do dia. Écoba, não és, então, neste momento um desalmado, tu que, tratado muito bem por mim em Ilion, como confessas, fazes-nos em vez de bem um mal enorme, o máximo de que és capaz? É muito ingrata a tua espécie, cujas falas visam apenas alisonjear o povo. Antes eu nunca vos tivesse conhecido, a ti e a teus colegas, que cuidais somente de trazer malefícios a vossos amigos e seduzir a multidão com bons discursos. De fato, que pensam os gregos ter achado de útil para eles quando proferiram a sentença de morte contra minha filha? É a necessidade que os constrange agora a consumar aqui um sacrifício humano sobre um sepulcro, se é mais conveniente matar um boi? Se aqui lhes está exigindo a morte de quem o matou, é justo, então que nos venha pedir o sangue desta virgem. Mas ela mesma não lhe fez o menor mal. Seria bom mandar buscar a bela Helena para perder a vida hoje sobre a lápide, pois ela foi de fato a perdição do herói por ter causado a guerra que o levou a Troia. E se deve morrer agora uma cativa eleita por sua beleza singular, esse critério não se aplica a nós, tampouco. Bílha como a mais bela filha do rei Tíndaro, e sua culpa é tão pesada quanto a nossa. Eis a minha defesa. Inspira-me a justiça. E quanto a retribuição que me dê vida, e exijo, ouve-me. Tocaste em minha mão, tu mesmo confirmaste, e neste velho rosto, ajoelhando-te ansioso à minha frente. Prosternando-se diante de Odisseu. Hoje quem toca em tua mão e em teu rosto sou eu. Reclamo o preço de minha bondade naquela época. Suplico-te, Odisseu. Não leves polixena de meus braços débeis. Não lhe tires a vida, já há muitos mortos. Ela é minha alegria, e me faz esquecer meus muitos males, e é meu consolo único depois da perda de todos os nossos bens, minha cidade, minha ama, meu bastão, meu guia. Em minha opinião os poderosos, não deveriam abusar em tempo algum de suas regalias, nem imaginar, que, sendo agora aventurosos, poderão, guzar perenemente de seus privilégios. Eu também fui feliz outrora. Hoje não sou. Um dia breve despojou-me para sempre de toda a minha invulgar prosperidade. Poupa-me, amigo. Por teu queixo, se bondoso. Volta ao exército dos gregos e convence-os de que é odioso assassinar mulheres, em vez de exterminá-las de modo brutal, tirando-as violentamente dos altares. Eles devem favorecê-las sendo bons. Dizem que em vossa terra a lei trata igualmente todas as criaturas, livres ou escravas, na hora de punir até crimes de morte. Quero dizer ainda, tua autoridade, embora fosse para dar um mau conselho, seria decisiva, pois a mesma fala não tem a mesma força de persuasão na boca de pessoas insignificantes, e nada aquelas detentoras de poderes. Corifeu, Dirigindo-se a Ecoba Não creio na existência de uma criatura tão insensível a ponto de ouvir teus ais e teus longos queixumes sem derramar lágrimas. Odisseu, deixa-me esclarecer-te, Ecoba infeliz, e não permitas que neste momento a cólera te leve a confundir autor de um bom conselho com um rude inimigo. Salvaste-me a vida, e de meu lado desejo salvar a tua. Minhas palavras são sinceras, mas não posso agora desmentir as já pronunciadas. Diante de nossos soldados reunidos, após a conquista de Troia, tua filha seria oferecida ao melhor guerreiro, das forças gregas que vêm a se procurá-la para sacrificá-la junto ao bravo Aquiles. De fato, em sua maioria as cidades adotam, como se fosse uma chaga, a prática de dar aos homens valorosos e sinceros e aos mais covardes uma recompensa idêntica. Aquiles tem direito às nossas homenagens, pois perdeu sua vida como herói da Elad. Seria um desdouro para todos nós, se depois de tratá-lo enquanto ainda vivia como um amigo, agora que ele já morreu deixássemos de distingui-lo como antes. Que se dirá se no futuro ainda tivermos de reunir um novo e numeroso exército para lutar contra inimigos estrangeiros. Depois de ver nossos amigos sepultados em terra estranha sem as honras merecidas, teríamos razões para enfrentar a morte em vez de pensar em poupar as nossas vidas? Por mim, enquanto estiver vivo, poucas coisas me bastarão numa existência rotineira. Quero, porém, que após a morte minha tumba receba todas as demonstrações de apreço, pois elas são a recompensa mais durável. Se alegas teu estado lastimável, Ecuba, ouve minha resposta. Há em nossa pátria muitas mulheres velhas, muitos anciãos, não menos sofredores do que tu, esposas ainda em plena flor da idade, mas privadas de seus maridos exemplares, cujos corpos a terra do altaneiro e da hoje recobre. Resigna-te. Se cometemos algum erro, prestando nossas homenagens aos heróis, digam de nós que somos tolos. Quanto a vós, os bárbaros, deixai de tratar os amigos de acordo com seus méritos e de admirar os vossos mortos gloriosos, pois assim a eladia de ser feliz, enquanto Troia está colhendo frutos dignos de tais práticas. Corifeu, ah, como são sempre infelizes os cativos. Vencidos pela força, eles tendem a aceitar humilhações inumeráveis e terríveis. Ecuba, dirigindo-se à Polixena. Minhas palavras diluíram-se no ar, querida filha, disse-as inutilmente, na tentativa de impedir a tua morte. Se tua eloquência for maior que a minha, fala e esforça-te diante de Odisseu. Como se possuísse as cordas vocais de um Roussinol, recorre a variados tons para salvar a tua vida ameaçada. Prosterna-te, infeliz, diante de Odisseu. Abraça seus joelhos, tenta convencê-lo. Tens bons motivos, pois ele também é pai. Teu infortúnio pode levá-lo a ceder. Polixena, dirigindo-se a Odisseu, procuras ocultar no manto a mão direita e tentas desviar o rosto com receio de que eu toque em teu queixo com as minhas mãos. Fica tranquilo, pois conseguiste escapar, as eus dos suplicantes, que me ajudaria. Sim, Odisseu, seguir-te-ei, tanto porque, não poderei fugir ao meu destino triste como porque agora já desejo a morte. Se eu não quiser acompanhar-te, pensarão que sou covarde e prefiro apegar-me à vida. Pensemos, poderia haver ainda algo de bom nesta existência? Meu finado pai, era senhor de toda a frija, onde nasci, depois criaram-me entre doces esperanças. Fui prometida como noiva a vários príncipes e havia uma rivalidade exacerbada, entre meus pretendentes, todos ansiosos, por me verem entrar em seus belos palácios. Eu era a primeira, pai, quanta tristeza! Entre as mulheres residentes, lá no IDA e para mim se dirigiam os olhares, como se eu fosse em quase tudo igual às deusas, faltava-me somente a imortalidade. Mas hoje sou escrava e este nome ignóbil, antes de qualquer outra desventura leva-me a desejar a morte, pois não me habito sequer a ouvi-lo. Talvez eu fosse encontrar algum senhor de coração intransigente, que me comprasse com dinheiro, eu, princesa, irmã de Heitor e de tantos outros heróis, e constrangida em sua casa a amassar o pão de cada dia e a varrer o chão e a me sentar diante de uma lançadeira, teria de levar uma vida horrorosa. Um escravo qualquer, comprado não sei onde, viria conspurcar meu leito imaculado, até há pouco tempo digno só de reis. Jamais! Reponho a preciosa liberdade, diante de meus olhos, entregando agora meu corpo a Hades. Levo-me, Odisseu, e logo! Conduze-me, extermina-me, pois já não vejo perto de mim nenhuma espécie de atrativo capaz de me animar a crer ou esperar que em tempo algum possa o destino me trazer a mínima felicidade nesta vida. Dirigindo-se à Ecoba. Não tentes refutar-me, minha mãe querida, não faças gesto algum para deter-me aqui e nada fales. Deves mesmo incentivar-me, em minha decisão de preferir a morte em vez de sujeitar-me a humilhações sem conta. Quem não está habituado à desventura pode até suportar o julgo, porém sofre ao estender a nuca, e perdendo a vida é mais feliz do que quando ainda existia. A desventura máxima é viver sem honra. Corifeu. É muito forte a marca de uma boa origem, glória maior entre os mortais, e seu renome cresce ainda mais nas criaturas dignas dela. Ecoba. Falaste nobremente, minha filha amada, mas para ti essa nobreza só traz males. Se está fazendo falta ao filho de Pelé uma homenagem impecável, Odisseu. Não mates Polichena, mata-me em vez dela. Leva-me logo até o túmulo de Aquiles, golpea-me sem pena e sem misericórdia. Sou mãe de pares, cujas flechas infalíveis mataram o filho de Tétis lá em Troia. Odisseu. O fantasma de Aquiles não pediu aos gregos a tua morte. Ele exigiu a bela, Ecoba. Ecoba. Então os gregos deverão também matar-me juntamente com minha filha. Sendo assim, eles darão a terra e ao herói defunto uma dose dobrada do sangue esperado. Odisseu. Será suficiente para nós a morte de tua filha. Não acrescentemos outra. Preferiríamos que nem isto ocorresse. Ecoba. É inevitável. Morrerei também com ela. Odisseu. Ninguém aqui é meu senhor para dar ordens. Ecoba. Abraçando Polichena. Prender-me-ei a ela como a era árvore. Odisseu. Não, Ecoba. Ouve as pessoas mais sensatas. Ecoba. Não deixarei que minha filha vá contigo. Odisseu. Nem eu irei juntar-me aos gregos sem levá-la. Polichena. Concorda, minha mãe. Tu, Odisseu, perdoa. Este arrebatamento natural de mãe. E tu, infortunada, não queiras lutar contra forças irresistíveis. Que desejas? Queres cair no chão para mortificar teu velho corpo, depois de empurrões brutais, e ser indecorosamente maltratada, por braços jovens. Eis a sorte que te espera. Evita um espetáculo constrangedor. Será melhor se me deres as mãos suaves. Junta por uns momentos o teu rosto ao meu, pois nunca, nunca mais eu voltarei a ver-te e a contemplar o disco e os raios do sol que me aparecem pela derradeira vez. Recebe o meu último adeus. Pai. Minha mãe. A. Tu, a quem devo a minha própria existência. Daqui irei para as profundezas da Terra Ecoba, e nós ficamos vivas para ser escravas. Polixena. Sem nunca ter tido um esposo, sem as nupcias que a sorte deveria ter me oferecido. Ecoba. És digna de abundantes lágrimas, criança, e só receberei da vida desventuras. Polixena. E lá no outro mundo ficarei sem ti. Ecoba. A. Que farei? Onde terminarei meus dias? Polixena. Morrerei como escrava. Eu, filha de pai livre. Ecoba. E eu terei perdido meus cinquenta filhos. Polixena. Que direi a Heitor ou a teu velho esposo? Ecoba. Que sou entre as mulheres a mais infeliz. Polixena. A. Sei os que me alimentastes docemente. Ecoba. Levar-te a tão cedo este destino atroz. Polixena. Se feliz, minha mãe, ao lado de Cassandra Ecoba. Outros serão felizes. Eu, nunca. Jamais. Polixena. E se feliz aqui na trácia, Polidoro. Ecoba. Se ele ainda estiver vivo, mas pensando em minhas desventuras, duvido que esteja. Polixena. Em minha opinião ele ainda está vivo e fechará teus olhos quando faleceres. Ecoba. Antes da hora de morrer já me mataram todos os meus insuportáveis infortunios. Polixena. Agora levo-me, Odisseu, cobrindo logo, minha cabeça. Antes de ser sacrificada sinto meu coração parar dentro do peito ouvindo os tristes ais de minha pobre mãe, da mesma forma que já se partiu dela de tanto ouvir os meus lamentos. Luz do dia. Ainda me é possível invocar teu nome, mas para usufruir a tua claridade restam-me agora apenas os poucos instantes que separam meus passos do afiado gládio, do sacrificador e da tumba de Aquiles. Ecoba. Pai. Admin. Sucumbo e meus membros cansados não me sustentam. Ah. Minha querida filha. Estende as mãos, afaga tua mãe com elas. Não me deixes aqui sem mais uma das filhas. Sai Polixena levada por Odisseu. Ecoba continua a lamentar-se, agora caída no chão, dirigindo-se ao coro. Pai. Estou morta, amigas minhas. Se eu pudesse ver neste estado deplorável a Lacónia ou irmã dos dois de Oscuros, Helena Bela. Seus olhos fascinantes foram motivo da perdição de Troia, antes felicíssima. Ecoba permanece no chão, agora coberta por seu manto. Coro. Bisa marítima que sobre as ondas fazes as naus velozes navegarem, indo por águas calmas ou revoltas, para que terra nos estáis levando, Pai, há de nós. Em nossa desventura. Das casas de que donos cuidaremos, depois de nos comprarem como escravas. Será nosso destino a terra dória? Aftia, então, lá onde o belo apídano, o pai das águas, fertiliza os campos. Ou, impelidas sempre pelos remos, que ferem a superfície do mar, as naves ágeis nos transportarão. Pai, há de nós. Na condição de servas a ilha onde pela vez primeira as esbeltas palmeiras e os loureiros, alçaram seus sagrados ramos verdes, para a divina Leto em homenagem ao filho dela e de Zeus poderoso. Juntar-nos-emos às moças de Belos, para homenagear a faixa Áurea, e o arco de Ártemis, a deusa virgem. Ou na cidade da divina Pala sobre o véu colorido de açafrão da deusa do carro maravilhoso, teremos de bordar em tons florais na trama bem urdida alguns corceis emparelhados, ou a raça antiga, dos enormes titãs que os raios fúlgidos de Zeus, filho de Cronos, fulminaram, impondo-lhes o derradeiro sono. Pai, há de todas nós por nossos filhos. Pai, há e por nossos pais e nossa Troia reduzida a destroços pelo fogo, e conquistada pelas lanças gregas. E nós seremos chamadas de escravas em solo estranho. Saímos da Ásia, e estamos a caminho da Europa, que para nós será igual a Ordeza. Entra Tautíbio. Tautíbio, dirigindo-se ao coro. Pergunto-vos, Troianas, onde está agora, aquela que já foi vossa rainha, Écuba? Corifeu, eila perto de ti, estendida no chão, de bruços, ela jazem volta em suas vestes. Tautíbio, ah! Zeus! Que poderei dizer? Abre-se teus olhos, para ver os frágeis mortais e cuidar deles. Ou te dão um nome fictício acaso ao condutor da raça humana nesta vida. Não enxergas aqui a rainha da Frígia, terra de muito ouro, a esposa do rei primo antes tão poderoso e próspero? Há pouco, sua cidade inteira converteu-se em cinzas depois de ser desfeita em ruínas pelos gregos. A própria Écuba, escrava, uma anciã, depois de ver seus numerosos filhos mortos está caída aqui no chão, infortunada. Com os cabelos brancos sujos de poeira. Ah! Estou muito velho, mas preferia perder a vida antes de ver-me aniquilado por um destino desonroso como o dela. Dirigindo-se a Écuba. Levanta-te, mulher. Apruma logo o corpo. Reage. Ergue esta cabeça atormentada. Écuba, pai. Quem quis vir até aqui para impedir meu corpo de ter o repouso desejado? Quem és? Por que vens perturbar minha tristeza? Tautíbio, eu sou Tautíbio. Sirva as tropas gregas. Agamemnon mandou-me para te levar. Écuba, levantando com dificuldade. Querido amigo. É para me matar também sobre o sepulcro que viesse procurar-me, obedecendo a determinação dos gregos. Sejam benditas todas as tuas palavras. Precipitemo-nos. Marchemos sem demora. Conduze meus passos instáveis, ancião. Tautíbio, tua filha está morta e venho procurar-te para levá-la à sepultura. Fui mandado, pelo exército grego e pelos dois atridas. Écuba, ah, divindades. Que mensagem vens trazendo? Não é então para levar-me ao sacrifício que te mandaram, e sim para anunciar mais desventuras. Foste morta, minha filha, depois de te arrancarem dos braços maternos, perdendo-te, criança, agora estou sem filhos. Ah, como sou desventurada. Admin. Diz-me, como os gregos a sacrificaram? Terão mostrado alguma compaixão por ela, ou comportaram-se de maneira cruel? Mataram-na como uma simples inimiga? Fala, por mais atroz que seja teu relato. Tautíbio, satisfazendo teu desejo, anciã, irei ainda derramar sentidas lágrimas, de justa piedade, só por descrever o infortúnio, os meus olhos, em instantes, voltarão a molhar-se como há pouco tempo em frente à tumba, na hora do sacrifício. Estava lá, completo, o exército dos gregos, em frente à sepultura para o sacrifício de tua filha. Segurando Polixena, pelas mãos delicadas, o filho de Aquiles apôs de pé sobre o sepulcro, junto a mim. Um grupo reduzido de soldados jovens, selecionados pelos comandantes gregos, foi incumbido de conter os movimentos de tua filha, se tentasse resistir. Tendo nas mãos uma taça de puro ouro transbordante de vinho, o filho de Aquiles ergueu-a para oferecer as libações. A seu finado pai, e me deu instruções para retransmitir a ordem de silêncio a todos os soldados ali reunidos. E eu, de pé, gritei àquela multidão, silêncio, gregos, pois é hora de calar-vos. Silenciai. Minhas palavras acalmaram-nos. Falou, então, o filho do valente Aquiles, meu caro pai, nascido de Peléu e Lustre. Recebe nossas libações, um sortilégio, feito para trair os mortos. Vem beber, o sangue escuro e sem mistura desta virgem, oferta a mim e deste exército de gregos. Se nos propício. Permite-nos soltar, os cabos que mantêm as nossas naus paradas. Concede-nos uma viagem sem perigos, desde esta região até a nossa pátria. Ouvindo estas palavras, todo o nosso exército fez suas preces às divinas potestades. Depois de alguns instantes, empunhando o gladio ornado de ouro, ele o retirou da bainha e num rápido gesto fez sinal aos jovens selecionados entre todos os soldados, para tolherem os movimentos da virgem. Ela compreendeu o gesto e proferiu as seguintes palavras. Ouvirás, combatentes gregos, vencedores de Troia, morro satisfeita. Não quero que nenhum de vos toque em meu corpo. Estenderei o meu pescoço para os golpes com o coração altivo. Por todos os deuses, deixai-me solta. Desejo morrer, soldados. Livre de gnóbis laços sob os vossos golpes. Sendo princesa, eu me coraria de vergonha se algum de vos me chamasse de escrava agora. O exército aclamou e o rei Agamemnon deu ordens aos soldados para retirarem as cordas que amarravam os braços da moça. Depois de ouvir as determinações do rei, eles cumpriram-nas imediatamente. Após as palavras reais, ela tirou seus véus diáfanos dos ombros delicados, baixando-os até a virginal cintura, perto do umbigo, descobrindo os seios lindos e o torso tão formoso como o de uma estátua. Pouco depois, pondo um dos joelhos na lápide, ela mostrou sua bravura incomparável, dizendo sem receios ao filho de Aquiles. Se teu desejo é atingir meu peito jovem, eu se quer excepcionar minha garganta, meu pescoço está pronto. Embora comovido, ele venceu em decisão e mesmo atônito com a visão da virgem, manejou o gládio até cortar com ele a passagem do sopro. Jorrou então em jatos o sangue da moça. Ela, ainda exalando o último suspiro, teve o cuidado de cair pudicamente, cobrindo o que deve ser ocultado aos homens. Quando, atingida pelo golpe fluminante, ela entregou a alma, cada um dos gregos cumpriu o seu dever. Uns, com ambas as mãos lançavam folhas sobre a virgem já sem vida. Outros preparavam a pira amontoando galhos recém-cortados de verdes pinheiros. E quem nada fazia era censurado pelo vizinho. Permaneces inativo, sem ter nas mãos para homenagear a vítima véus e adornos. Nada tens a oferecer, a este coração de uma bravura ímpar, a esta alma distinguida pelos deuses. Contando-te tantos detalhes a propósito, do sacrifício de tua filha querida, devo dizer-te que és a mais feliz das mães e a mulher mais infortunada deste mundo. Corifeu, precipitou-se aqui uma calamidade, sobre a raça de Príamo e sobre Troia. Cumpre-se assim a inesorável lei divina. Écoba, a minha filha. Para onde voltarei, meus olhos nesta hora, entre tantos males e esmagadores? Quando um deles aparece, invade minha mente e não me deixa mais até que de outro lado novos infortunios desabem sobre mim num incessante acúmulo de penas sobre penas. Não posso apagar, do pensamento a tua desventura atroz, de tal maneira que não consigo sequer gemer por causa dela. Mas devo dizer que teu comportamento altivo reduziu, a intensidade de uma dor descomunal. Lentamente com voz sumida. Não é estranho que uma terra pouco fértil se os deuses a favorecerem com bom tempo produza espigas belas, e que outra ótima, se lhe faltarem os cuidados necessários, proporcione uma colheita desastrosa. Entre as criaturas humanas, todavia, em quaisquer circunstâncias as pessoas más mostram-se invariavelmente más, e as boas serão somente boas, sem que fatos outros possam mudar a sua própria natureza perenemente boa. Atribuiremos, a hereditariedade o mérito exclusivo, ou, ao contrário, a uma boa educação. O aprendizado é uma escola de virtude. Quem adquiriu conhecimentos é capaz, de distinguir o mal do bom graças a eles, guiando-se pelas diretrizes do bem, com a voz mais firme. Mas basta de entregar-me a vãs de vagações, que levam meu espírito a perder o rumo. Dirigindo-se agora a tal tíbio. Vai ao local onde os gregos estão e diz-lhes que ninguém deverá tocar em minha filha e que terá de dispersar-se a multidão. Muitas pessoas reunidas não têm freios e a indisciplina dos soldados e marujos é tão danosa quanto o fogo que se alastra, e até os bons mostram-se maus quando ela é ímpera. Sai tal tíbio. Écuba prossegue, dirigindo-se agora a uma escrava. Apanha já um vaso, velha escrava minha. Depois vai mergulhá-lo nas águas do mar e traz-o até aqui. É meu dever banhar pela última vez a minha filha, esposa sem esposo, deplorável virgem, que já não é mais virgem. Desejo lavá-la e apresentá-la, não à altura de seus méritos, não é possível. Mas tanto quanto eu puder, como poderia fazê-lo de outro modo? Para enfeitá-la eu pediria as cativas, agora confinadas nas tendas mais próximas que tentassem furtar de seus senhores gregos alguns adornos nos alojamentos deles. Ah! Minha esplêndida morada. Ah! Palácio. Até há pouco tempo imensamente próspero. Ah! Tu, que tinhas tantos e tão belos filhos, pai felicíssimo, primo, rei de Troia, e eu, velha mãe deles. Hoje nada somos, e nada nos restou da outivez antiga. Ambos nos orgulhávamos, eu das riquezas de meu palácio e tu da fama gloriosa que desfrutávamos então em nossa Troia. Eram apenas ilusões tantos projetos, de nossas almas e as palavras retumbantes de nossos lábios em nosso arrebatamento. Só é feliz quem nunca foi desventurado. Sai é Cuba e a escrava em direções opostas. Coro. Fomos voltadas à infelicidade. Fomos voltadas a dores sem fim desde o primeiro dia em que Luida Paris cortou o pinheiro fatídico, que lhe serviu para cingrar as águas sucadas de ondas, até alcançar a mais formosa das muitas mulheres iluminadas pelo sol, Helena. Giram em círculo, aprisionando-nos. Duras necessidades e infortúnios. Da insensatez de apenas um troiano saiu a desventura de nós todas. Ele, nosso assassino, caiu morto. Às margens do Simóis, exterminado. Por mãos vindas de terras estrangeiras. O julgamento do litígio fútil, entre as três deusas bem-aventuradas, por um pastor de bois no alto e da foi a causa da guerra impiedosa e da ruína total de nossos lares. Também ouviram-se muitos gemidos, ao longo das margens do Belo-Europas, e numerosas filhas da laconia. Choraram muitas e sentidas lágrimas. E muitas mães, ouvindo a informação da morte de seus filhos em combate, usavam furiosamente as mãos, para arrancar os seus cabelos brancos e ferir com as unhas suas faces de até correr o sangue pelos sulcos. Reaparece a escrava arrastando um cadáver envolto em panos. Escrava, dirigindo-se ao coro. Onde estará agora a Cuba infeliz? Ela, que ultrapassou a espécie feminina e os homens todos em desgraças incontáveis. Nisto ninguém disputará sua coroa. Corifeu, que aconteceu? Ah! É Cuba desventurada. Nunca adormecem essas lúgubres mensagens. Escrava, voltei trazendo-lhe dores insuspeitadas. Em meio a tantos e tão grandes sofrimentos, não é possível dizer coisas agradáveis. Corifeu, eila que sai de sua tenda neste instante. Ela chegou na hora certa para ouvir-te. Escrava, ah! É Cuba muito infeliz. Digo tão pouco. Minhas palavras te aniquilarão, senhora. Já não verás a luz. Sem filhos, sem esposo, e sem cidade, tua ruína consumou-se. É Cuba, nada de novo estás dizendo, velha escrava. Conheço muito bem as minhas desventuras. Percebendo o cadáver coberto. Por que me trazes o corpo de Polichena? Disserão-me que os gregos todos se apressam a lhe prestar as derradeiras honras fúnebres. Escrava, dirigindo-se às mulheres do coro. Ela não sabe e chora só por Polichena, sem perceber seu infortúnio mais recente. É Cuba, como sou infeliz. Será que este cadáver, é de Cassandra, a profetisa iluminada? Escrava, falas de uma de tuas filhas ainda viva. Deves gemer por este morto, e não por ela. Removendo o pano que cobriu o cadáver. Observa este cadáver nu. Não estás vendo algum prodígio além de tua expectativa. É Cuba, pai. Infeliz de mim. Agora vejo morto, meu filho Polidoro, que eu imaginava estar em casa de um anfitrião na Trácia. Despeço-me da vida, pois já não existo. Pai. Filho meu. Pai. Meu filho muito querido. Começo a entoar este prelúdio triste aos meus lamentos, e no de alienação que me ensinou um gênio lúgubre fatal. Escrava. Percebes a sorte funesta de teu filho? É Cuba. Incrível espetáculo. Incrível. Um após outros males se sucedem. Nunca mais cessarão os meus gemidos. Corifeu. Terríveis. São terríveis as nossas desgraças. É Cuba. Ah. Filho desta mãe infortunada. Como perdeste a vida, filho meu. Que golpe te atingiu lá onde estavas? Pelas mãos de que homens foste morto? Escrava. Ignoro. Encontrei-o assim à beira-mar. É Cuba. Lançado a areia fria de uma praia ou abatido por lança mortífera? Escrava. Trouxeram o cadáver às ondas do mar. É Cuba. Curvando-se sobre o cadáver. Pai. Pai. Somente agora compreendo. Um sonho meu, uma visão noturna. Jamais, em tempo algum esquecerei o espectro tenebroso de asas negras. Na qual me apareceste, pobre filho, já não vivia sob a luz do sol. Escrava. Quem o matou, de acordo com tua visão? É Cuba. Foi nosso anfitrião, sim, ele mesmo. O cavaleiro traz-se-o a quem priamo. Seu pai, o confiar ocultamente. Corifeu. Ele o matou para tirar-lhe o ouro. Fala. É Cuba. Inominável, indizível crime. Mais torpe que os limites do estupor. Intolerável, ímpio. Não existe, uma justiça protetora de hóspedes. Como cortaste suas carnes, monstro, e mutilaste impiedosamente, com o ferro de teu gládio esta criança. Corifeu. Corifeu. Ah. Infeliz. O Deus que hoje te destrói, qual será ele? Fez de ti, aflita Écuba, a vítima escolhida para provar ações. Mas já percebo, aproximando-se daqui, rei Agamemnon, vencedor de nossa Troia. De agora em diante, amigas, façamos silêncio. Entra Agamemnon com seu séclito. Agamemnon, dirigindo-se a Écuba. Que esperas para sepultar a tua filha? Tautíbio anunciou-me que nenhum argivo, devia pôr as mãos em Polichena morta. Deixam-la e ninguém tocou em seu cadáver, mas tardas muito e isto deixa-me surpreso. Venho apressar pessoalmente a tua ida, pois lá onde eu estava tudo foi bem feito, se se pode falar em bem nesses momentos. Percebendo o cadáver. Mas, que troiano é este cujo corpo jaz perto das tendas? Ele não pode ser grego. Os panos que o envolvem não admitem dúvidas. Écuba, ainda em solilóquio, debruçada sobre o cadáver. Ah! Écuba infeliz, falo comigo mesma, que deverei fazer nesta situação? Abraçar os joelhos do rei Agamemnon ou suportar meus muitos males em silêncio? Agamemnon, por que voltas em minha direção, mulher, teu rosto maltratado e te lamentas tanto sem encarar os fatos? De quem é o corpo? Écuba, ainda em solilóquio. Mas se, vendo uma escrava, uma inimiga em mim, ele não me deixasse envolver-lhe os joelhos, eu juntarei amágoas novas às antigas? Agamemnon, não sou capaz de adivinhar e não consigo perceber claramente onde queres chegar. Écuba, ainda em solilóquio. Estou exagerando em minhas conjecturas, a ponto de supor sem fundamento algum que o coração do rei dos gregos é hostil. Agamemnon, se queres que eu ignore os acontecimentos relativos a ti, declaro-me de acordo. Não tenho a pretensão de entrar em tua mente. Agamemnon faz menção de retirar-se. Écuba, ainda em solilóquio. Não poderei em tempo algum vingar meu filho sem o apoio de Agamemnon. De que serve? Continuar a remoer meus pensamentos. Tenho de ousar, embora não esteja certa de ser bem-sucedida em meus justos propósitos. Écuba ergue-se e vai ajoelhar-se diante de Agamemnon. Suplico-te, Agamemnon, pelos teus joelhos, pelo teu queixo e pela tua mão direita. Agamemnon, quais são as tuas pretensões? Responde, Écuba. Recuperar a liberdade? Será fácil. Écuba, de forma alguma. Se conseguir castigar o causador da morte de meu pobre filho, consentirei em ser escrava até morrer. Agamemnon, por que, então, estás querendo nossa ajuda? Écuba, teu pensamento não alcança meus desígnios. Vês este corpo sobre o qual derramo lágrimas. Agamemnon, vejo, mas não percebo ainda o teu intuito. Écuba, apontando para o cadáver. Ele era um de meus filhos, esteve em meu ventre. Agamemnon, ah! Infeliz! Qual de teus filhos ele era? Écuba, ele não foi um dos muitos filhos de Príamo aniquilados nos combates lá em Troia. Agamemnon, tinhas, então, mulher, um filho em outras terras? Écuba, sim, este o que estás vendo, mas não desfrutamos de sua companhia. Quisemos poupá-lo. Agamemnon, onde estava ele quando caiu Troia? Écuba, seu pai fê-lo sair para salvar-lhe a vida. Agamemnon, para que terra Príamo mandou, sozinho, privando-o do convívio dos outros irmãos? Écuba, para este país, o encontro da morte. Agamemnon, a fim de conviver com o rei Polimestor. Écuba, sim, para seu palácio, e com o nosso filho veio ouro sem conta, sua perdição. Agamemnon, por quem ele foi morto? E como o assassinaram? Écuba, tirou-lhe a vida a seu anfitrião, o Trácio. Agamemnon, infortunado jovem. Certamente o rei, queria apoderar-se do ouro trazido. Écuba, tu mesmo adivinhaste? Foi quando ele soube que os Frígios todos tinham sido aniquilados. Agamemnon, onde o acharam? Quem o trouxe para cá? Écuba, apontando para a escrava. Foi esta escrava, ela o descobriu na praia. Agamemnon, ela foi procurá-lo, ou buscar outras coisas. Écuba, dele a incumbência de trazer água do mar para lavarmos o corpo de Polixena. Agamemnon, depois de assassiná-lo, seu anfitrião, quis desfazer-se do cadáver, pensou-o. Écuba, ele o lançou ao mar, depois de mutilá-lo. Agamemnon, a infeliz mulher. Tens sofrido demais. Écuba, estou aniquilada. Existirão ainda, calamidades que eu não tenha conhecido. Agamemnon, pobre de ti. Terá havido neste mundo, desdita igual a tua, infortunada Écuba. Écuba, somente a do infortúnio personificado. Mas, já que estou aqui ajoelhada, escuta, se te parecem merecidas minhas penas, resígna-me. Se não, vinga-me deste homem, o mais impiedoso dos anfitriões, que sem temor algum dos deuses infernais e das alturas, cometeu um sacrilégio. Depois de sentar-se conosco em nossa mesa a vezes sem conta e de ter sido nosso hóspede com frequência maior que qualquer outro amigo, depois de receber a retribuição de seus favores, embora fosse incumbido de proteger o nosso filho ele o matou. Ainda que seu desejo fosse exterminá-lo, porque lhe recusou um túmulo condigno e preferiu jogá-lo ao mar perversamente. Agora sou escrava e as forças me faltam, mas os deuses são fortes, tanto quanto a lei vigente para todos eles. Essa lei nos faz acreditar em sua onipotência e distinguir os atos justos dos injustos. Se, posta em tuas mãos potentes, Agamemnon, a lei é desobedecida, e se desdenham da punição os assassinos de seus hóspedes ou os profanadores dos templos divinos, não há mais dignidade na existência humana. Admite que isto seria vergonhoso, e mostra a teu respeito a minha desventura. Tem compaixão de mim. Mesmo a certa distância, como os pintores fazem, vê e com teus olhos percebe os infortúnios nunca imaginados, que me aniquilam totalmente. Há pouco tempo, eu era uma rainha e hoje estou aqui na condição de tua escrava. Lá em Troia eu era mãe feliz de numerosos filhos e agora eis-me aqui, uma anciã, sem eles, completamente só e sem a minha pátria, mais infeliz que todos os outros mortais. Agamemnon dá alguns passos, como se fosse embora. Ah! Quanta desventura! Para onde vais? Teus pés estão querendo afastar-te de mim. Vejo que nada poderei obter de ti, pai, infeliz de mim. Tentamos dominar, outros conhecimentos e nos esforçamos, por adquiri-los, em vez de nos dedicarmos à posse de segredos da persuasão, que reina sobre os homens como soberana. Porque não insistimos para conquistar, mesmo a peso de ouro, a ciência perfeitá. Somente com a sua ajuda poderíamos persuadir quem desejássemos e assim, preponderar sobre nossos opositores. Não posso vislumbrar sequer uma esperança, embora inútil, de ser ainda feliz. Meus muitos filhos já perderam suas vidas e eu mesma partirei dentro de pouco tempo, aniquilada, para um cativeiro iníquo. E daqui vejo o fumo que ainda se eleva de minha pátria em chamas, reduzida a ruínas. Talvez minhas invocações agora a cipres sejam palavras vãos, mas tenho de dizê-las. A teu lado, Agamemnon, deita-se Cassandra uma de minhas filhas, profetiza a autêntica ouvida até há poucos dias pelos frígios. Como demonstrarás se a companhia dela te dá algum prazer? Dos abraços de amor, em seu leito de amante, que contentamento terá Cassandra? E que satisfação terei, proveniente dela? A noite seus deleites são a dádiva máxima para os mortais. Escuta, então, estás vendo o meu filho morto? Dá ordens para que não faltem ao cadáver as atenções devidas, pois este favor estará sendo concedido a um cunhado. Tenho a dizer ainda umas poucas palavras. Porque meus braços frágeis, minhas mãos, meus pés e meus cabelos não ganham o dom da voz graças às artes mágicas de um novo dédalo ou ao poder de um Deus, para abraçarem juntos os teus joelhos, soluçando e exortando-te num coro uníssono de comoventes súplicas. Ah! Meu senhor e rei, luz máxima da terra. Deixa-me convencer-te, estende a esta velha teu braço vencedor para minha vingança. Nada mais valho, mas apesar disso escuta-me. Condiz com os bons sentimentos das pessoas servir a causa respeitável da justiça e castigar os maus em toda a parte sempre. Corifeu Entre os mortais observam-se coisas estranhas. A lei suprema da justiça nos impõe necessidades novas e surpreendentes, transformando-o em amigos inimigos duros, e em hostilidade antigas amizades. Agamemnon Retrocedendo e ajudando Écuba a erguer-se. Tenho pena de ti e de teu filho, Écuba, de tuas desventuras, das mãos suplicantes. Desejo, tanto no interesse dos bons deuses como no da justiça humana, castigar o impiedoso anfitrião, se vislumbrar, um meio eficiente de satisfazer-te, sem dar a meu exército a falsa impressão de estar tramando aqui a morte do rei Trácio, incentivado por meu amor a Cassandra. Mas me perturba um pensamento, meus soldados veem no Trácio um amigo, e no defunto um filho do rei Príamo e nosso inimigo. Se me comove o infortúnio de teu filho revela um sentimento meu, indiferente, a meus soldados. Deves admitir, então, que posso estar disposto a te prestar ajuda, prestes a socorrer-te porém é hesitante, pois não querem correr na censura dos gregos. Écuba Nenhum mortal pode considerar-se livre. Uns são escravos da riqueza, outros da sorte, pois ora as prescrições da lei, ora os caprichos da maioria nos impedem de seguir nossas inclinações, submissos aos desejos. Levando em consideração os teus receios e as concessões à multidão onipotente, incumbo-me de te livrar desses temores. A tua missão será suficiente, quando eu tramar e executar minha vingança contra o hipócrita assassino, não pleiteio tua cumplicidade. Mas, se teus soldados, manifestarem solidariedade ao Trácio, ou se tentarem socorrê-lo no momento de ele sofrer a merecida punição, esforça-te por dominá-los sem mostrar, que atuas para me apoiar em meu intento. Fica tranquilo quanto ao resto, meu senhor, eu mesma cuidarei da execução do plano. Agamemnon, como? Que vais fazer? Empunharás o gládio, com tuas próprias mãos para matar o Trácio? Ou usarás veneno? Alguém te apoiará? Que mãos te ajudarão? Que amigos chamarás? Écoba, há nessas tendas muitas e fiéis troianas. Agamemnon, referes-te às prisioneiras, às escravas. Écoba, vingar-me com elas de meu assassino. Agamemnon, e como essas mulheres vencerão os homens? Écoba, elas são numerosas, isso lhes dá a força, e com a sua astúcia serão invencíveis. Agamemnon, por certo o número é temível, quanto ao resto, a raça das mulheres não é confiável. Écoba, por quê? Não foram as mulheres que venceram seus pretendentes, os filhos do rei Egito, e assassinaram todos os homens de Lemnos? Aceita a minha ideia, abundam os exemplos. Apontando para uma das servas. Providência Aida, livre de perigos, desta mulher até o acampamento Trácio. Dirigindo-se a serva. Vai procurar o anfitrião Crowell, diz-lhe. A velha Écoba, ex-rainha de Ilian, mandou-me vir até aqui para chamar-te a fim de tratar de um assunto dela e teu. Leva também teus filhos para esse encontro. Eles devem ouvir o que ela vai dizer. A serva afasta-se. Écoba volta a dirigir-se a Agamemnon. Enquanto estamos esperando o convidado, suspende os funerais de minha pobre filha sacrificada há pouco tempo. Então meu filho e sua irmã, dupla amargura para mim, a mãe de ambos, descerão à sepultura. Agamemnon, faça-se tudo como queres. Se o exército, pudesse agora entrar nas naves e se elas pudessem navegar, eu não teria meios de te ajudar a pôr em prática teus planos. Mas nossas divindades ainda não mandaram as brisas favoráveis e somos forçados a retardar nossa partida e esperar indefinidamente a hora de embarcar. Queiram os deuses que o sucesso nos sorria, pois interessa a todos nós, a cada um e a cidade a punição de quem fez mal e a recompensa de ventura a quem é bom. Retira-se Agamemnon, seguido por sua escolta. Coro, Ilian, nossa pátria. Nunca mais serás cantada entre as poucas cidades inconquistadas, tão grande a nuvem de gregos bem armados que te encobro depois de devastar-te inteiramente. Com suas lanças, sim, com suas lanças. Tua coroa de muralhas, Troia, foi arrasada e por todos os lados o denso fumo te pintou de negro, como se fosses uma triste mancha. Cidade infortunada. Nunca mais, nossos passos percorreram teu solo. Chegaste ao fim durante a noite escura quando, acabada a refeição final, pesou o sono doce em nossas pálpebras. Depois dos hinos e encerrando as danças habituais nas festas, nossos homens, foram para as alcovas repousar, deixando as lanças em seus ganchos firmes, pois já não viam os soldados gregos perto de Troia fundada por Ilo. Nós penteávamos nós os cabelos, e os punhamos com fitas para o alto, olhando para o círculo polido, de um espelho dourado, logo após fomos deitar-nos sob os cobertores. Naquele instante ouvimos o clamor, que se elevava por toda a cidade e transmitia a ordem terminante, quando conquistareis, filhos da Grécia, a cidadela que domina a Ilion, para depois voltar a vossos lares? Deixando nossos leitos agradáveis, vestidas só com tônicas sumárias, iguais às preferidas pelas dórias, fizemos preces a Divina Ártemis, mas não fomos ouvidas, a de nós. Vimos então nossos esposos mortos, e fomos arrastadas brutalmente, até as naus no mar cheio de ondas, de longe olhávamos nossa cidade, e percorrendo a rota de retorno anal nos afastou da pátria amada. Era o início de nossa desdita. A irmã dos dois de Oscuros, Helena, e seu fatídico pastor de Bois do Monte Ida, Paris Desastroso, são responsáveis pela nossa ruína. Foi ele quem nos desterrou de Troia para morrermos em terras distantes, banindo-nos assim de nossos lares. Sim, essa esposa que não foi a esposa, flagelo imposto a toda uma cidade por um maldito gênio vingador. Queiram os deuses que as ondas do mar se neguem a levá-la para a Grécia e que jamais lhe seja concedida a graça de voltar ao lar paterno. Em companhia da serva entra Polimestor, devidamente escoltado, empunhando duas lanças à maneira trácea, acompanhado por seus dois filhos. Polimestor, a. Primo, o mais caro de todos os homens, e tu, caríssima entre todas as mulheres, écoba. Choro quando te contemplo e penso em ti, em tua Troia, em tua pobre filha que acabas de perder. A. Nada é seguro. A glória não e a aventura presente não nos garante contra os males do futuro. Os deuses tumultuam tudo de alto abaixo, disseminando a incerteza e a desordem para forçar-nos a invocá-los e adorá-los, nós, os escravos da ignorância em que vivemos. Mas é inútil lamentar e soluçar, pois não podemos evitar os nossos males. Quanto a ti, écoba, se me recriminavas por minha ausência, estou aqui. Conta comigo. Quando chegaste eu me encontrava muito longe, no meio da imensa trácia. Ao regressar, mal tinha posto os pés fora de meu palácio, via a escrava que mandaste ao meu encontro, levando-me tua mensagem pessoal. Depois de ouvir suas palavras, eis-me aqui. Écoba, em meio a tantos males que me afligem, hoje sinto vergonha quando te vejo de perto. Diante de quem já me viu muito feliz, leva-me o meu pudor a sentir claramente a miserável condição a que cheguei. Falta-me o ânimo para te olhar nos olhos. Não penses, poliméstor, que estou ressentida. Posso alegar ainda outro motivo forte. Por causa de nossos costumes, nós, mulheres, não temos permissão para encarar os homens. Poliméstor, nada há de extraordinário neste fato. Mas, diz-me, que esperas conseguir de mim? Por que me fizeste sair de meu palácio? Écoba, é um assunto estritamente reservado, vou revelá-lo só a ti e a teus dois filhos. Dá-lhe ordens à escolta para se afastar, todos devem ficar longe de minha tenda. Poliméstor, dispensando sua escolta com um gesto. Ide, pois é seguro este lugar quieto. Dirigindo-se a Écoba. És minha amiga e tenho aqui a proteção das tropas gregas. Deves explicar-me agora, que tipo de socorro um braço afortunado pode prestar a uma amiga infortunada. Aqui me tens, pronto e disposto a te ajudar. Écoba, dize-me, em primeiro lugar, Senhor da Trácia, o filho amado que há algum tempo te entregamos, eu e seu pai, para ficar contigo aqui e receber a tua proteção de amigo, falo de Polidoro, ainda está vivo e bem? Depois farei outras perguntas, Poliméstor. Poliméstor, perfeitamente. Quanto a isto, és feliz. Écoba, tuas palavras boas são dignas de ti, Poliméstor. Que mais queres saber de minha boca, Écoba? Écoba, ele fala de mim, de quem lhe deu a vida? Poliméstor, sim, e estava ansioso por ver-te em segredo. Écoba, e o ouro que veio com ele está intacto. Poliméstor, o ouro está seguro em meu próprio palácio. Écoba, conserva-o. Sem cobiçar os bens alheios. Poliméstor, jamais. Bastam-me os muitos bens somente meus. Écoba, sabes o que direi a ti e a teus dois filhos? Poliméstor, enquanto não disseres não posso saber. Écoba, ah! Tu, que amo na medida de teus méritos. Poliméstor, que temos de saber, eu e meus filhos, Écoba? Écoba, há um antigo esconderijo onde se oculta o ouro acumulado pelo Espramidasa. Poliméstor, e mandas nos dizer também isto a teu filho? Écoba, leva a mensagem. És um homem generoso. Poliméstor, por que insistes na presença de meus filhos? Écoba, um dia morrerás. Eles devem saber. Poliméstor, falaste bem. Este cuidado é muito sábio. Écoba, por acaso conheces o lugar exato onde se guarda em Troia o tesouro de Palas? Poliméstor, é lá, então, o esconderijo do tesouro. E que sinal inconfundível indica? Écoba, há uma pedra negra marcando o lugar. Poliméstor, ainda tens algo a dizer-me quanto a isto? Écoba, também são tuas as riquezas que ainda teno. Poliméstor, onde estão elas? Escondidas em teus véus? Écoba, guardei-as lá na tenda sob alguns despojos. Poliméstor, que tenda? Aqui é o ancorador o grego. Écoba, uma das destinadas a nós, as cativas. Poliméstor, ela é segura. Não haverá homens lá? Écoba, aqui não há aqueus, só nós ficamos nelas. Entremos. Os soldados estão ansiosos, por retirarem as escórias reforçadas, que seguram as naus e por partirem logo para a pátria distante. E quando recebeis, tudo o que te é devido irás com teus dois filhos juntar-te ao meu no lugar que lhe destinaste. Écoba entra na tenda com Poliméstor os filhos dele. Coro, ainda não sofreste a punição, mas a receberás, nós a veremos. E como alguém que distante da terra cai de repente no profundo mar, despenharás de tuas esperanças, e perderás a vida. Se incorremos, em dívidas diante da justiça, e das onividentes divindades, a morte ou nada mais pode quitá-las. Os feitos que te condenam à morte levar-te-ão por certo ao negro Hades. Tua existência chegará ao fim, entre mãos muito fracas para a guerra. Ouve-se um grito prolongado vindo da tenda. Poliméstor, do interior da tenda. Pai! Infeliz de mim! Elas me estão cegando. As mulheres tiraram a luz de meus olhos. Corifeu, dirigindo-se ao coro. Ouviste-as o grito do trácio, amigas minhas. Poliméstor, do interior da tenda. Pai! Outro golpe! Agora massacram meus filhos. Corifeu, dirigindo-se ao coro. Estão acontecendo fatos horrorosos. Poliméstor, do interior da tenda. Não espereis fugir daqui a passos rápidos. Destruirei com meus projéteis esta tenda. De minha mão pesada já saiu um deles. Ouvem-se ruídos de golpes e de passos precipitados na tenda. Corifeu, dirigindo-se ao coro. Quereis lançar-vos neste instante contra ele. São decisivos para nós estes momentos. Cumpre-nos ajudar as troianas e Ecoba. Reaparece Ecoba saindo da tenda. Ecoba, dirigindo-se a Poliméstor, que ainda estava na tenda. Destrói! Não poupes coisa alguma. Quebra a porta. Tuas pupilas nunca mais verão a luz. Jamais verás teus filhos vivos, pois mateios. Corifeu, dirigindo-se a Ecoba. Aniquilaste mesmo o anfitrião da Trácia. Venceste-o, senhora? Falas a verdade? Poliméstor sai da tenda, tateando e com o andar vacilante. Ecoba, dirigindo-se ao Corifeu. Tu mesma podes vê-lo agora em frente à tenda, um cego vacilante andando a passos cegos, desnorteado. Teus olhos também verão os corpos dos dois filhos dele. Exterminei-os com o precioso auxílio das bravas troianas. Apenas fiz justiça e agora me afasto para livra-me da torrente de furor que empele Poliméstor, inimigo rude. Abre-se a porta da tenda e aparecem os cadáveres dos dois meninos. Poliméstor avança, sempre tateando, com o rosto ensanguentado. Poliméstor, movimentando-se com dificuldade em todas as direções. Pai! Admin! Que rumo deverei seguir? Onde me deterei? Onde me apoiarei? Como um quadrúpede, uma fera das montanhas, irei embora, seguindo com os pés e as mãos os rastros de meus inimigos. E que trilha? Aquela, esta, escolherei como a melhor? Quero alcançar estas troianas assassinas, culpadas de minha desgraça irreparável. Ah! Detestáveis filhas da pátria dos frígios. Em que refúgios elas irão ocultar-se para fugir de mim? Cura meus olhos, sol. Livra-me da cegueira, das trevas horríveis. Poliméstor deten-se para escutar. Pai! Pai! Silêncio! Escuto seus passos furtivos. Para onde lançar-me em um salto haja fim de saciar depressa a minha fome em suas carnes e em seus ossos nauseantes num banquete brutal, e de lhes infligir a justa punição pelo mal indizível que há pouco tempo me causaram. A desgraça. Poliméstor tenta iniciar a perseguição, mas se detém novamente. Com que destino, por que rota seguirei, abandonando os corpos de meus pobres filhos a estas infernais bacantes que sem dúvida irão decapitá-los e despedaçá-los, para serem lançados cruelmente aos cães como pasto sangrento nas trilhas dos montes. Poliméstor tenta voltar à tenda. Onde me deterei, dobrando meus joelhos? Como um marujo recolhe as velas de linho de sua nave usando as cordas, vou chegar ao leito onde eles jazem, pois é meu dever zelar pelos cadáveres de meus dois filhos. Corifeu! Ah! Infeliz! Tratam-te impiedosamente. Por causa de tua conduta desumana um deus, não sei dizer qual deles, infligiu-te a punição terrível que hoje te aniquila. Poliméstor! Vim de ajudar-me, tráceos, ótimos lanceiros, bons cavaleiros excelentemente armados, raça cheia do sopro de ares combativo. Vim de ajudar-me, atridas. Escuta aí meus gritos, e meu apelo, meu apelo. Vim de logo, vim de, por nossos deuses. Estou sendo ouvido. Que esperais? Ninguém se apressa a socorrer-me. Mulheres, sim, cativas. Tentaram matar-me e me trataram brutalmente. Ah de mim! Elas me mutilaram. Para onde irei? Para onde meus passos poderão levar-me? Conseguirei alçar-me até o firmamento, onde folguram as pupilas inflamadas, de orião e de sírio? Irei agora. Vai, ah de mim! Para os negríssimos umbrais. Por onde se penetra no reino de Hades? Corifeu. É perdoável que uma vítima de males superiores à capacidade humana, de suportá-los, tente por todos os modos livrar-se assim de uma existência miserável. Entra novamente Agamemnon com seu séclito. Agamemnon. Ouvi estreptosos gritos. Agamemnon. Agamemnon. Recoando horrorizado. Ah! Polimestor infeliz. Quem provocou a tua perdição? Quem conseguiu cegar teus olhos, de onde o sangue ainda está saindo? E quem matou teus filhos, cujos corpos vejo? Por certo o assassino estava ressentido contra ti, rei, e teus desventurados filhos. Polimestor. Foi Ecuba, ajudada por muitas cativas. Ela me aniquilou. Que digo? Aniquilou? Faltam palavras para minha desventura, Agamemnon, dirigindo-se a Ecuba. Mas como? Foste a autora deste feito horrendo, de acordo com as palavras dele? Ousaste, Ecuba, realizar esta proeza inconcebível? Polimestor. Tentando lançar-se contra Ecuba. Que falas, Agamemnon? Ela está aqui. Diz-me em que lugar? Quero agarrá-la já, com minhas mãos estraçalhá-la e afogá-la em sangue neste mesmo instante. Diz-me logo. Agamemnon, contendo Polimestor. Que se passa contigo agora, Polimestor? Polimestor, rogo-te pelos deuses, Agamemnon. Deixa-me, pôr sobre ela minhas próprias mãos frenéticas. Agamemnon, tira do coração os sentimentos bárbaros e fala em vez de agir. Desejo ouvir-te e ouvi-la, para poder julgar de modo imparcial a causa de ter sido tratado assim. Polimestor, ouve-me, então. O filho da rainha Ecuba era mais jovem entre os muitos pramidas e se chamava Polidoro. O rei Príamo, seu pai, afastou-o de Troia e me pediu para criá-lo em meu palácio, pressentindo, sem dúvida, a ruína de sua cidade. Mateio, mas escuta agora meus motivos para tirar-lhe a vida. Saberás assim do bem que fiz e de minha conduta sábia. Temia que o menino, se sobrevivesse, fosse teu inimigo e restaurasse Troia, repovoando-a, e que os bravos gregos, considerando o risco de estar vivo um filho do velho Príamo, quisessem repetir, a expedição contra o país da gente frija. Isso traria a exaustão das terras traças em consequência de pilhagens sucessivas. Em decorrência disso os vizinhos de Troia seriam atingidos por outro desastre, igual a esse que acabamos de sofrer. Ciente do destino de seu pobre filho, Ecuba compeliu-me a vir até aqui, sob o pretexto de dizer-me onde ficara, em Troia, o ouro pertencente aos pramidas. Ela me introduziu então em sua tenda, somente com meus filhos, sem sequer um guarda, para que ninguém mais soubesse do segredo. Dobrando meus joelhos, sentei-me num leito. Em grande número, algumas à direita, outras à esquerda, como se faz entre amigos, as cativas troianas, sentadas em fila, elogiavam os tecidos produzidos. Pelos hedônios, louvando as minhas roupas, que examinavam onde havia claridade. Outras, apreciando as minhas lanças tráceas, quiseram vê-las e me despojaram delas. As que já eram mães, gabavam os meus filhos passando-os dos braços de umas para as outras, até os afastarem de minha presença. Após inúmeras palavras agradáveis, os deuses sabem quantas. Repentinamente, sacando as armas disfarçadas, não sei como em suas vestes, traspassaram com punhais meus pobres filhos. Outras, ainda mais hostis, depois de me atacarem juntas seguraram-me pelos braços e pernas, imobilizando-me. Quis socorrer meus filhos, mas quando tentei erguer meu rosto elas puxaram-me os cabelos, contendo-me. Esforcei-me por mover os braços, porém a multidão de mulheres troianas tornava inúteis meus esforços, a de mim. Por fim, levando sua crueldade ao cúmulo elas ainda aumentaram minha desventura. Ao cometer um crime muito mais cruel, usando os pinos de seus brochés, as mulheres, ensandecidas, perfuraram as pupilas, de ambos os meus olhos num banho de sangue. Pouco tempo depois elas se retiraram, deixando-me na tenda. Erguendo-me de um salto, precipitei-me, como se fosse uma fera, tentando perseguir, embora sem visão, aquelas pérfidas cadelas assassinas. Alvejei as paredes, como um caçador valendo-me das lanças e golpes de punho. Agora estás a par de minhas provações por servir a teus interesses, Agamemnon, e por haver matado um inimigo teu. Não me disponho a estender-me ainda mais. Se já se falou mal de todas as mulheres, se ainda há quem fala e quem falará, serei sucinto. Nem a terra, nem o mar, produzem criatura mais cruel que elas. Quem já as encontrou um dia em seu caminho conhece tanto quanto eu esta verdade. Corifeu, não exageres na insolência. Não permitas, que a tua desventura te faça envolver nesta censura todo o sexo feminino. Muitas mulheres são de fato detestáveis, mas quantas, por seus predicados, ultrapassam, o número daquelas realmente más. Écoba, entre as criaturas humanas, Agamemnon, as palavras jamais devem prevalecer, sobre as ações. Quando se age retamente, deve-se falar bem, e quando alguém faz mal, suas palavras nos parecem vãs e ocas. Nunca, jamais a injustiça possa ter uma linguagem agradável aos ouvidos. Os inventores de discursos refinados, são realmente hábeis, mas não podem ter invariavelmente a mesma habilidade. Seu fim é inditoso e ninguém até hoje se livrou dele. Quanto a ti, eis meu preâmbulo. Apontando para Polimestor Agora quero responder a este homem. Afirmas que mataste, meu querido filho, para poupar os gregos de uma dupla pena e para prestar um serviço a Agamemnon. Devo dizer de início que jamais os bárbaros serão amigos dos aqueus, muito ao contrário. Qual o motivo de teu zelo, Polimestor? Seria o desejo de algum casamento? Seriam os laços de sangue ou, porventura, outras razões? Iriam eles devastar as terras cultivadas de teu território antes de retornar ao mar com suas naus? Pensas que alguém aceitaria tais desculpas? Se quisesses dizer apenas a verdade, o ouro e tua cupidez foram as causas da morte de meu filho. Dize-me, afinal, quando existia Troia e suas muralhas ainda a protegiam, quando o velho primo ainda vivia e as armas de Heitor brilhavam? Então, por que, então, se queria ser agradável a Agamemnon, não mataste meu menino deixado a teus cuidados e sob o teu teto? Ou porque não o entregaste vivo aos gregos? Mas não. Foi só após deixarmos desistir, depois do anúncio de que Troia estava em chamas aniquilada pelos nossos inimigos, que assassinaste o hóspede em teu próprio lar. E isto não é tudo. Escuta, acelerado, na hora de mostrar teu péssimo caráter, se eras realmente amigo dos aqueus, estavas obrigado, quanto a este ouro que pertencia a Polidoro e não a ti de acordo com a tua própria confissão, a entregá-lo aos gregos, tão necessitados e há tanto tempo afastados de sua pátria. Mas, mesmo neste instante falta-te coragem para afastar as tuas mãos do ouro alheio e insistes em guardá-lo ainda no palácio. De fato, é no infortúnio que se vê melhor a amizade das pessoas generosas. Quando somos felizes não faltam amigos. Se meu filho vivesse e fosse venturoso, e se passasses por alguma provação, ele te ajudaria com o seu tesouro. Agora, que teu crime te privou do amigo, o ouro não te ajudará de forma alguma. Teus filhos foram se tu mesmo estás assim. Voltando-se para Agamemnon. Digo-te, rei, se resolveres apoiá-lo, serás considerado um homem de má índole. Terás favorecido um homem sem caráter, impiedoso, infiel a seus deveres, de anfitrião, indiferente às divindades, e à justiça humana. Até pensaremos, que dás valor aos maus por seres como eles. Mas não pretendo injuriar-te, meu senhor. Corifeu. Uma conduta reta dá sempre aos mortais a eloquência necessária aos bons discursos. Agamemnon. É dificílimo julgar erros alheios. Mas temos de fazê-lo, pois seria ignóbil, após participar de um acontecimento. Não admitir também as suas consequências. Dirigindo-se a Polimestor. A minha opinião, se queres conhecê-la, é que nem os meus interesses, como o rei nem os dos muitos gregos sob o meu comando, te compeliram a assassinar teu hóspede. Moveu-te, Polimestor, o simples desejo, de conservar o ouro em teu próprio palácio. Colhido pela desventura, preferiste, falar como convinha as tuas ambições. Aqui talvez seja banal matar um hóspede, mas entre nós, os gregos, é um ato infame. Como seria então possível absolver-te, sem incorrer numa justa condenação? Não vejo, Polimestor, meios de apoiar-te. Ousaste agir dessa maneira degradante. Suporta agora as consequências de teu crime. Polimestor, pai. Admin. Vencido por uma mulher, por uma escrava indigna de ombrear comigo, terei de dar razão a quem não tem valor. Agamemnon, mas se fizeste mal, a tua pena é injusta. Polimestor, choro por meus filhos e olhos. Pai. Desgraça. Écoba, choras. E eu, então, que perdi tantos filhos? Polimestor, alegras-te por mil trajares, acelerada. Écoba, e não deveria alegrar-me. Estou vingada. Polimestor, será fugaz esta alegria de que falas. Ela terminará quando o mar espumante, Écoba, levar-me no Manaus até as praias gregas. Polimestor, não. Nunca. Antes disso ele te tragará quando caíres do topo de um alto mastro. Écoba, que braço, usando a força, me fará tombar. Polimestor, tu mesma cairás sem que te forcem, Écoba. Écoba, com asas em meu dorso, ou de que outro modo? Polimestor, transformada em cadela de olhos flamejantes. Écoba, mas, quem te revelou essa metamorfose? Polimestor, Diones o Divino, Oráculo do Estraciosa. Écoba, e ele te perdisse teu destino horrível. Polimestor, não, e por isto foste a minha perdição. Écoba, este será meu fim, ou sobreviverei. Polimestor, sim, morrerás, e darão nome a teu sepulcro. Écoba, e o nome evocará a minha nova forma. Polimestor, por certo, a cadela infeliz, guia dos nautas. Écoba, não vou sequer pensar nestas palavras vãs, tua maldade trouxe-me a razão de volta. Polimestor, Cassandra, tua filha e profetiza a insigne, também perecerá dentro de pouco tempo. Écoba, cuspindo na direção de Polimestor. Cuspe, quero que a morte caia sobre ti. Polimestor, apontando na direção que imaginava ser a de Agamemnon. A mulher deste homem, guardiã terrível de seu palácio, há de matá-lo brevemente. Agamemnon, queiram os deuses que a Tindárida jamais seja atingida pela demência homicida. Polimestor, ela ousará erguer o machado assassino para tirar a vida do rei Agamemnon. Agamemnon, falando assim, demonstras que perdeste o senso. Estás querendo a tua própria desventura. Polimestor, mata-me, mas em Argus correrá teu sangue. Agamemnon, dirigindo-se aos escravos de seu séquito. Não oides arrastá-lo para longe, escravos. Polimestor, minhas palavras te molestam, Agamemnon. Agamemnon, dirigindo-se ainda aos escravos. Ainda não lhe fechastes a boca, escravos? Polimestor, por que tu mesmo não a fechas? Já falei. Agamemnon, dirigindo-se ainda aos escravos. Hidileva-io para algum lugar deserto. A insolência dele passa dos limites. Os escravos saem arrastando Polimestor. Agamemnon dirige-se a Écuba. Vai, triste Écuba, enterrar os dois cadáveres. Dirigindo-se ao coro. Vosso dever agora, mulheres troianas, é caminhar sem mais demora para as tendas dos chefes gregos de quem hoje sóis escravas, pois as brisas que nos conduziram ao lar começam a soprar. Seja-nos dada, então, a graça de cingrar os mares sem percalços na volta à pátria para afinal revermos os nossos lares, livres de todos os males. Retira-se Agamemnon, seguido por Écuba. Corifeu, enquanto o coro sai lentamente de cena. Encaminhemos-nos primeiro às tendas, amigas minhas, e depois ao porto. Vivamos nós a vida de cativas, submissas ao destino inesorável. Finhável. 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 Finhável.